Pinto As Humanizações Chega o tempo de enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão e estendendo a mão Só o amor mudou o que já se fez E a força vai juntar todos os cabezes Vem a luz, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira ver